A tradicional Bienal de Veneza. Esta é a edição número 56 e tem a participação de 53 países. Entre os 89 pavilhões da Bienal, muitos refletem sobre a questão da imigração na Europa. A obra do artista ucraniano Nikita Kadam mostra objetos do cotidiano recolhidos em cidades afetadas pela guerra, apresentados como raridades. O pavilhão brasileiro também abriga uma amostra com tema político. Chamada de É Tanta Coisa Que Não Cabe Aqui, reúne obras de três brasileiros selecionados pelo curador Luiz Camilo Osório. O gestor do artista abriu a janela na pavula é o gestor do artista político que não há pavulas que podem parar a liberdade da produção criativa. Antônio Manuel, o primeiro artista que escolhemos para o pavilhão, é um artista histórico de 60s, 70s, quando a ditadura ainda estava no Brasil, e ele era um artista político extremamente, fazendo trabalhos políticos. Ao lado da bandeira do Brasil, o paulista André Komatsu apresenta sua bandeira, feita de um tênis velho. E a paraense Berna Reale faz uma reflexão sobre as Olimpíadas. Ela percorreu o interior de um presídio brasileiro carregando uma tocha. E também tem brasileiros nas programações paralelas à Bienal. O sergipano Cícero Alves dos Santos, o véio, com suas esculturas de madeira, e o barco de papel de Vicky Muniz. Vicky já morou ilegalmente nos Estados Unidos e levanta justamente essa questão. O barco é revestido com notícias sobre a tragédia de Lampedusa, que deixou mais de 350 imigrantes mortos em 2013. Na Itália é tudo belo por aqui. E nem tanto. As artes plásticas brasileiras estão perdendo...